Eu sou um sanfoneiro, moro de Pedura Sanfoneiro, né? Pedura mora em São Paulo, tocava muito Eu gravei duas músicas dele Eu gravei essa aqui que é dele Era daqui de Maceió, né? Não, São Paulo Pedura é um matutão que tocava só agora O nome desse forró aqui, como é que chama? Tem o nome desse forró aqui que eu gravei Não estou nem lembrado mais, mas Pedura Tem um timbre muito bonito essa sinfona, né? Como é que é? Um timbre bonito tem essa sinfona, né? É? Olha o outro Pedro Pedura também Agora que eu estou entendendo que o cara dizia assim Vou tocar um... Olha o cara quando é ignorante Vou tocar um forró de Peduro Peduro Aí tocava isso aí Eu pensava que era... Mas é do cara que tocava o oito baixo É, Peduro ele tocava muito Faleceu, está com dois anos já Isso aqui é de Abidia, é de Gonzaga Mas Abidia porque ele gravou, o Chorão Também? Calma!! Come時ba Bom dia Sim S ide É ruim de tocar que é agudo, mas é bom. Mestre Jaelso dos Oito Barros. 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 Mestre Jaelso dos Oito Barros.